Presidente da República, abertura a cerimônia oficial no inaugura a exibição fotográfica no palestra com a tecnologia de saúde móvel no tecnologia educação. E a abertura a cerimônia do Presidente da República, Zuzira Muzorta, iniciativa foca no área de tecnologia e no área de saúde e educação. Também o chefe de Estado, Zuzira Muzorta, convida o laureado Nobel Cira e a área de ciência Nyangma e Timor-Leste. A topartilha a experiência batimoruanseira com a boa utilização de tecnologia e a área de educação na saúde. Mãe, mãe ve, tamo problema, perigo, fúrno via Medio Oriente, né? Tamo nha e é Israel, nha Laco e Isai, húzik, nha família, kutuk. Boa truma bela contesta, então nha, maca único e cancela tia. Mãe ve, nha uluga, mãe tiona timor da rua. Nha professor bota medicina, premium e bioquímica. E, né, parceira, foa oportunidade, veitanei a doutor Cira, académico Cira, Rona, reta informação, halo diálogo, professor Zorné, halo contacto, halo amizade, e, para nós, fornece a quebite, inspiração, para a jovem Cira, né? E a IT, e a medicina, e o setor, oi, oi, na, tamo honra, o tecnologia. Ramuzota Ractuir, o avanço tecnologia cabo submarino, NB Semem e a tempo para que, ele facilita a conectividade para o serviço Cira e o setor saúde, educação, comércio na indústria. Entretanto, evento nha realiza, a Rúrruz e o Lourossi 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 Lenn, Fulana Agosto Tinangné, e o Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação. Laurindo Razaraba, o Aladinho Pacheco, o RTL.